Saída do Flamengo, autoriza o árbitro, começa o jogo no Maracanã. O Dantas e o Tuller chegaram na área, Vitinho bateu curtinho, o Michael passou no meio de dois, bateu, explode na marcação e vem contra-ataque da Cabo Friense, os dois zagueiros do Flamengo foram lá no ataque, não voltaram ainda, lançamento do meio, condição legal, chegou, invadiu o Rincol, bateu, César pegou! No meio do gol, uma batida do Rincol, César tranquilo pra pegar. Falta pra Cabo Friense, Galdino bateu, bateu errado, deu no pé do Arão na metade do campo, mandou na frente pra Pedro Rocha na área, um bolão pra Gabigol, mandou no meio, o Michael! Gol do Flamengo! Michael! Chegou a sua hora, garoto! Vai batar na memória com muito carinho, o primeiro gol com a camisa do Flamengo é a concretização do sonho! Felipe Adão encarou a marcação ainda a ele, Felipe Adão levantou pra entrada da área, dominou Gama, foi pro chute! Gol! Na Cabo Friense! Gama! Uma pancada da entrada da área, o Felipe Adão levantou, Gama soltou, uma bomba do cantinho do César! Pedro Rocha, de bombe, Vitinho, pelo meio, pra Diego, preparou, abriu na área, o Michael tá lá dentro, dominou, limpou, limpou de novo, liga, bateu, salva, Jorge! Vamos pro segundo tempo, autorizar o árbitro, bola rolando no Maracanã, e o João Lucas lançou uma bola louca pro Michael, ganhou o Michael, chegou do fundo, deu o traço do marcador, ajeitou pro Gabigol, pingou! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Hoje tem gol pro Gabigol, tudo normal! E fez o lançamento, bola na frente, Michael, ela veio pingando, Michael, dominou, botou no chão, golou no meio, pra Diego, tem Gabigol na área, agora é pra ele, Gabigol pintou, mais um! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Você não cansa não, Gabigol! Não para não, Gabigol! Mais um dele! Diego lançou, a defesa tentou tirar a bola, chegou no Gabigol, bateu! GOOOOOOOL! Hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, três vezes, Gabigol! Fim de jogo no Maracanã! Quatro para o Flamengo, um para a Cabofrenense! Tchau! Obrigado.